A gente vai ver como é que estão as perspectivas ainda para esse ano. E a gente conversa agora com o Wilson Ribeiro, que é karateka e também professor de Karatê. Wilson, primeiramente, a gente sabe que desde o início da pandemia tem sido um momento difícil para várias pessoas, para vários atletas também, que fazem parte de diversos esportes. E para vocês que fazem parte do Karatê, como tem sido, principalmente lá no início, que teve toda essa questão do distanciamento social? É, realmente foi bem complicado lidar com essa situação, até porque nós iniciamos um ano considerado um ano olímpico, para nós, porque nós tínhamos a nossa primeira participação na Olimpíada. E estava aquela expectativa, né, e todo mundo treinando ali, até porque, assim, mesmo já tendo acontecido as fases classificatórias, sabendo que os atletas que iam participar, todo mundo queria se empolgar para dar o seu melhor, para que, pensando no futuro, já pudesse também um dia participar. Então, quando surgiu tudo isso, foi bem complicado, porque a gente teve que cancelar todas as aulas, todas as competições, e com o decreto que tinha que fechar, manter o distanciamento, aí nós realmente paramos por um tempo, tá? E como tem sido essa questão das aulas para as crianças também? Vocês estão trabalhando com medidas restritivas? Como vocês têm, filho? Então, no começo, assim, foi complicado se adaptar às aulas online, até porque a maioria do meu público, dos meus alunos, são crianças ali, a partir de 3, 4 anos, então, assim, para eles se adaptarem a esse sistema de aula online foi bem complicado, tá? Mas, desde o início, eu já comecei com as aulas online e, aos poucos, eles foram se adaptando e tal, e consegui, de uma certa forma, segurar até o retorno, tá? E você acha que, neste ano, 2020, em meio a tudo que a gente está vivenciando, ainda pode ter competição? Olha, eu acho, é provável que não, tá? De Karatê, é provável que não tenha esse, claro, eu como atleta, não sou eu, mas pensão dos meus alunos também, eu gostaria muito de que houvesse competição, até porque, cara, aquela pessoa que competia todo final de semana, todo final de semana, já está aí com quase 5 meses sem competir, realmente, eu gostaria muito que houvesse, que pudesse voltar às competições, mas eu acho que este ano, infelizmente, não volte com as competições de Karatê. E, Wilson, só para a gente terminar, quais são as expectativas para o futuro? Talvez não tenha uma competição esse ano, né? Mas já tenha aquela programação para o ano de 2021. Sim, temos sim. No meu caso, assim, eu não parei de treinar, como eu havia falado, eu não parei, eu continuei até pensando na primeira competição, seja ela em 2020 ou seja ela no ano de 2021, tá? Estar treinando com os mesmos objetivos, que é estar sempre entre os melhores do país e conseguir, novamente, uma vaga na seleção brasileira. É esse o meu objetivo. Estar treinando com os mesmos objetivos. Estar treinando com os mesmos objetivos. Estar treinando com os mesmos objetivos.